Esse aqui ó, é o Fox Sports Abriqo. Qual é o máximo look desse carro? Muito esportes, né? Baladeiro, aventureiro, descolado, maneiríssimo. Bonito demais. Fala sério, é minha cara, né? Tá bom, tá bom. Um pouquinho menos de nariz, talvez. Aí, garoto! Fox Sports só tem na Sabriqo. A primeira em Volkswagen. A número um em esportes.